Black Cidez O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de bola, rebola, aborda no ritmo desse baile O bebê, o dedê, o dedê e se não te atender Fica calma, bebê tão ilonte Eu vim nos prédios, cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engano Pelo que eu te conheço, cê faz conta Vitória, Calice, nega, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra A Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo Cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber, me seguindo isso Que elas tinham em como Fumaça, sabe, pacuca, bebê tá maluca Vem sentando conto Eu vivi isso todo dia Não vem fingir que isso é coisa do todo mundo Quando eu pego que os moleque fuma Chica o olho, vira Essa mocinha não é real Como é leu, cachim, livras Quer me ver cara a cara Me tromba na sessão da favelinha Será que ela realmente me quer? O sol não aguenta ficar sozinha O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de bola rebola A bunda no ritmo desse baile Tem meu DDD e se não te atender Fica calma, bebê, tô em Londres Tem que vir nos prédios, cê sabe E lá vai se virar como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço Cê faz conta a vitória Cala e se nega, cê é branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido, você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda E aí